Mas é claro que caçador não minta, eu também sou caçador A caçada é meu esporte, eu não faço profissão Tenho armas no meu rancho, cartucheira e munição Eu, a arma e o meu cachorro, em qualquer costa de morro, é certa caça na mão O meu cachorro cavoca e arrancada tudo a toca, ele tem por obrigação O tatu não calçadeia, porque tem o pé achando Ter a cintura de moça e os olhos de namorado Anda roda o meu tatuzinho no meio da sala bebendo vinho Anda roda o meu tatuzinho no meio da sala bebendo vinho O tatu saiu do mato vestidinho preparando Parecia um capitão de camisa de babado Anda roda o tatu, tatu, panela no arroz, tatu Anda roda o tatu, tatu, panela no arroz, tatu Para o tatu em soledade caminho da minha roça Ela por aqueles campos o tatu também repossa Anda roda o tatu da roça, moça bonita na perna grossa Anda roda o tatu da roça, moça bonita na perna grossa O tatu, moça bonita na perna O tatu, moça bonita na perna